Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo a tribuna, senhor presidente, para falar da insegurança pública, já que no estado do Rio de Janeiro, diante do quadro experimentado pela população, fica muito difícil falar em segurança pública. Temos que falar em insegurança pública. Mas vou tratar da insegurança imposta a aqueles que, em nome do Estado, têm o dever de promover a segurança da população. Especialmente dos policiais militares, que agora estão recebendo, pelo menos agora, dos meios de comunicação, estão sendo merecedores de um acompanhamento no caso de mortes. 58 policiais militares mortos em serviço ou em decorrência da condição de policial militar. Me lembro, senhor presidente, e é o tema que vou abordar, quando foi construído e instalado um batalhão de polícia militar no Complexo da Maré, logo depois do início do funcionamento, ficou comprovado que o policial militar enfrentava graves dificuldades para se dirigiram para se dirigir ao batalhão saindo da Avenida Brasil, porque precisava percorrer ou a pé ou de carro um caminho através do Complexo da Maré até chegar ao batalhão. Em face de tal dificuldade, foi aberta uma entrada e saída, foi aberto um portão ligando o batalhão diretamente à linha vermelha. Eu faço esse registro por quê, senhor presidente? O modelo de segurança pública, que, com o falso rótulo de unidade de polícia pacificadora, retirou de vários batalhões da polícia militar, inclusive no interior, retirou o efetivo, retirou o efetivo para a implantação das chamadas UPPs. De pacificadora, nada tinham, porque o modelo de segurança pública se alicerça na perspectiva militar. O confronto, a eliminação do inimigo adredemente selecionado, obviamente, o morador das favelas. Os excluídos, criminalizados e eliminados. Obviamente, que a partir dessa visão, veio o retorno. Os policiais militares estão morrendo, estão sendo assassinados. Há alguém que diz que ao policial militar restam poucas alternativas. Ou matam, ou morrem, ou ferem, ou ficam feridos, ou sentam no banco dos réus. Por vezes, ou rotineiramente, antes do julgamento, são excluídos dos quadros da corporação. Os formuladores da política, os mandantes, não são submetidos a tal sacrifício. Os mandantes, os formuladores da política, permanecem nos gabinetes e são convictos, são incapazes de reconhecer o erro, tentando fazer uma reformulação. Além das mortes, nós temos a inviabilização do policiamento ostensivo normal. A polícia militar, através das UPPs e das operações policiais, veio deixando de fazer o policiamento ostensivo normal. Por outro lado, foi sendo também impossibilitada de fazê-lo, porque o policial militar, agindo em pequeno grupo ou isoladamente, ele passou a ser muito vulnerável. A polícia civil, deixando de fazer ou se distanciando da investigação criminal para fazer também operações policiais. busque a apreensão, captura, cumprir mandados de prisão. E aí, os desmandos ou os infortúnios vão acontecendo em lutando as instituições, especialmente a polícia militar, mas também levando um desespero, um sofrimento agudo às comunidades, às famílias, que o Estado diz que está tentando proteger. As escolas fecham as portas, os postos de saúde não funcionam, as pessoas não conseguem sair de casa para o trabalho. eu não sei o que pensam os governantes sobre o significado da segurança pública, o controle da criminalidade. Então, agora, já está devidamente confirmado que o modelo está falido. É preciso uma reformulação. E aí, se em face da impossibilidade de fazer o policiamento ostensivo normal, nós temos aí Lapa presente, Meier presente, Lagoa presente, outra polícia com outro uniforme, até uma espécie de fantasia. Uma é verde, a outra é vermelha, a outra. Aliás, descumprindo a Constituição. A Fê Comércio está financiando. Agora, dizem que a Fê Comércio vai deixar de financiar. Mas, para realizar o policiamento ostensivo, houve a necessidade de descaracterizar a Polícia Militar para ser uma outra polícia. Mas, o fechamento de praticamente todas as cabines as cabines estavam sendo metralhadas, o fechamento também de todas as torres. E aí, surge, de repente, não sei de onde partiu a ideia, de qual inteligência a construção de uma torre blindada no complexo da Maré. se não tem torre, não tem cabine em outros lugares, como imaginar, acreditar, que alguém da segurança pública tenha tido essa brilhante ideia, colocar uma torre blindada no complexo da Maré. Assim como, num período anterior, ainda numa situação menos estressada, os policiais não conseguiam sair da Avenida Brasil, indo ao Batalhão da Maré, como no complexo do Alemão, com todo o conflito, é possível imaginar que, a partir da construção de uma torre blindada, o policial militar vai poder dar segurança dessa população. Como é que ele vai ter acesso àquela torre? Como é que ele vai sair daquela, ele vai ficar confinado naquela torre? Vão construir um túnel para que ele chegue à torre? Eu não posso, nem posso imaginar que tenha sido uma provocação, porque, para instalar uma torre num local, impossível, desnecessário, indevido, os problemas surgiram. Bala perdida para cá, bala perdida para lá, e agora, a necessidade do governo de impor a sua autoridade. Agora, de qualquer maneira, aquela torre vai ter que ser instalada e vai começar a funcionar. Não sei. Então, senhor presidente, eu vejo a tribuna pelo menos me dirigir às autoridades da segurança pública. Dizer, este modelo faliu, este modelo aprofundou o confronto, este modelo vem supliciando muitas famílias, vem inviabilizando a economia em vários bairros, em várias regiões do nosso Estado, mas especialmente na região metropolitana. este modelo tem acarretado mais tragédias do que segurança. Se o lado considerando que é o braço do Estado, são 58 mortos, mais de 250 feridos, o que podemos avaliar como resultado da ação policial nas comunidades carentes. Então, senhor presidente, eu acredito que a instalação dessa torre blindada no complexo do alemão represente a maior confissão da falência desse modelo e da insanidade, da irresponsabilidade com que vem sendo conduzida à segurança pública no nosso Estado. Portanto, estou encaminhando à presidência da Comissão de Segurança desta Casa um requerimento para que possamos realizar um debate sobre esse modelo para que, pelo menos, a partir da Assembleia Legislativa, nós possamos contribuir para fazer com que a população possa ter mais segurança e não tenhamos tantos sepultamentos nas comunidades carentes, mas também especialmente na polícia militar. Então, senhor presidente, chega de insanidade, chega de irresponsabilidade. A população precisa de segurança e de tranquilidade, não de sepultura. Muito obrigado.